Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Nessa madrugada, eu estou entrando aqui como profeta de Deus para orar por todos, mas eu quero entregar um recado aqui a alguém. Eu vou fazer uma oração por todos que estão aqui comigo, por todos que entrarem aqui em algum momento dessa madrugada. Porém, eu tenho um recado. Minutos antes de entrar aqui, eu estava orando, buscando a Deus, e eu via em Deus uma aliança. Você sabe que a aliança é o símbolo da união sentimental. Eu via uma aliança sendo restaurada, uma aliança que estava quebrada, e ela era restaurada. E o Espírito Santo falou ao meu coração, assim também eu farei. Assim também eu farei com relacionamentos nessa madrugada, através dessa oração. Porque o inimigo achou que seria vergonha. Porque o inimigo achou que seria fim. O inimigo trabalhou para isso. Eu sinto que eu estou e vou orar aqui por pessoas que o relacionamento foi muito setado. O relacionamento foi muito setado, setas de inveja. Muita inveja, muita palavra de maldição. Muita tribulação para ver o casal separar. Mas nessa madrugada eu quero orar e ser profeta. Eu vou orar por todos. Mas que essa oração venha abençoar muito a vida sentimental de todos que têm um relacionamento. E todos que estão sozinhos no momento. Mas eu creio que Deus vai dar vitória. Você crê, toma posse. Você que tem um relacionamento. Você que tem um relacionamento. Escreva aí nos comentários o seu primeiro nome. E ao lado o nome da pessoa que você ama. Que você tem um relacionamento. Escreve aí por favor. Somente o primeiro nome. Seu primeiro nome e ao lado o primeiro nome da pessoa que você ama. Você que está solteira, solteiro, sozinho no momento. Escreve somente o seu nome aí nos comentários. Tá bom? Que essa oração venha abençoar, venha guardar, venha proteger. A vida sentimental de todos. Você que está entrando aqui pela primeira vez. Logo nessa oração. Porque Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus sabe o que faz. Deus não erra nunca. Não é verdade? E eu peço a você agora. Você que está aqui pela primeira vez. Se você quiser. Eu vou orar por você agora. E se você quiser. Que eu continue orando por você. Com muito carinho. Eu vou continuar orando. E apresentando a sua vida para Deus. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Amém? Você que está aqui pela primeira vez. Olha aqui abaixo. Você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Quando você clicar nessa palavra. O próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal. Que é uma corrente de oração. Uma vez seu nome escrito. Sempre que eu entrar aqui para orar. Seu nome será apresentado em oração. Eu entro aqui três vezes ao dia para orar. E eu estarei orando por você. Você toma posse? Então clique aí na palavra inscrever-se. Tá bom? E peço a todas as minhas ovelhas agora. Que cliquem aqui no símbolo do gostei. Antes de orar. E nessa madrugada. Eu quero orar o Salmo 91. Para que Deus venha quebrar. Salmo 91. Uma oração específica para quebrar. Todos os ataques do inimigo. Eu gostaria que antes de eu começar a orar aqui. Você compartilhasse a oração com três pessoas. Que você sente. Ou que você sabe. Porque são seus amigos. Que estão passando algum problema nessa área sentimental. Ou que você está sentindo no teu coração. Que você precisa enviar. Você pode fazer isso agora. Você que está aqui comigo. Nesse momento. Quem me acompanhar em outro momento da madrugada. Só compartilha no final. Mas quem está aqui comigo. Eu gostaria que você fizesse isso agora. Por favor. Deus está te levantando nesse momento. Para ser bênção. Na vida de três pessoas. Amém? Glória a Deus. Então compartilhe. Quando elas entrarem aqui. Já entrarão orando. Ouvindo a oração. Do Salmo 91. Para a glória de Deus. Eu vou colocar o fundo de oração. E nós vamos orar o Salmo 91. Com muita fé. Amém? Essa oração que iremos fazer agora. É para que Deus venha quebrar. Todos os ataques espirituais. da sua vida sentimental. Ore comigo. Repita essa oração com muita fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. e descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas. E sob suas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos. Contemplarás e verás. O castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraloei. E o glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E lhe mostrarei. A minha salvação. Pai. Que nessa madrugada. Debaixo, Senhor, da bênção. Dessa poderosa oração do Salmo 91. Pai, eu te peço. Quero te apresentar. A vida sentimental. De todos os teus filhos e filhas. Quero te apresentar o relacionamento. O casamento. O noivado. O namoro. Meu Deus. Aqueles que estão agora em uma fase de se conhecerem. Conhecendo alguém. Pai, eu te peço. Quebra. Faz cair por terra. Todo ataque espiritual. Toda inveja. Todo laço do passarinheiro. Palavras negativas, Pai. Palavras negativas. Sobre, Senhor. A vida sentimental dos teus filhos. Que nesse momento caiam por terra. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai. A todos que o nome já está escrito nesse canal. Todos que escreveram seus nomes. Se inscreveram nessa oração agora. Abençoe os mais que vencedores, Pai. Eu entrego todos os teus filhos. Em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida sentimental. Você que entrou aqui no momento da oração. Está aqui pela primeira vez. Eu te dou as boas-vindas. E te direciono. A clicar aqui abaixo na palavra inscrever-se. Para o seu nome ser escrito nessa corrente de oração. E a partir de agora. Eu estarei apresentando o seu nome. Todas as vezes que eu entrar aqui. Tá bom? Peço agora todas as minhas ovelhas. Que compartilhem essa oração. E depois que vocês tenham. Uma madrugada de sono tranquilo e reparador. E assim que acordar. Venha para a oração. Quem começa o dia orando. Terminará o dia agradecendo. Não é verdade? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa madrugada.